GENTELM GENTELM é uma palavra inglesa que significa cavaleiro. É um termo que designa um homem de conduta irrepreensível, dotado de grande educação e cultura, e de grande delicadeza de trato. Um verdadeiro GENTELM é um homem de boa família ou com boa posição social, a confiança é o elemento chave para você ser um homem elegante e estiloso. Você pode ter acabado de comprar uma camisa nova, mas como se sente vestindo ela? Outro ponto é que um homem realmente elegante não negligencia o conforto em troca de parecer bonito. Conforto e estilo andam lado a lado, o charme também se expressa através da positividade e do jeito agradável de tratar os demais. A pessoa charmosa encanta com a sua simpatia e carisma. Todos querem ficar perto dela. Afinal, é muito melhor estar na companhia de alguém charmoso que de alguém grosseiro. Para ser charmoso, você deve praticar na aparência, no comportamento e no falar de maneira sofisticada e com classe. Gradualmente, esses novos atos se tornarão um hábito, e você será capaz de chamar a si mesmo de cavaleiro charmoso. Portanto, hoje trago 5 lições para você se tornar um verdadeiro GENTELMEN. Mas antes de irmos para o conteúdo principal, deixe o seu like e se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí abaixo do vídeo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Lição 1. Seja educado. Para ser um GENTELMEN você primeiro precisa aprender a ser educado. E você pode se tornar alguém mais educado seguindo algumas dicas básicas de cavaleirismo. Sempre que for pedir algo, diga. Por favor ou se preferir por gentileza. E sempre agradeça quando alguém lhe conceder tal favor. Sempre cumprimente as pessoas quando você chegar em algum lugar. Se é um ambiente que você não conhece ninguém, simplesmente diga. Bom dia, boa tarde ou boa noite dependendo do horário em questão. É claro. Já, por outro lado, se é um ambiente que você já está familiarizado com as pessoas. Você pode tentar uma abordagem mais informal. Contanto que você mantenha sempre a elegância e o respeito ao outro. Nunca, jamais faça perguntas muito pessoais para pessoas que você acabou de conhecer ou para desconhecidos. Isso causará uma péssima impressão, me dando a imagem de alguém muito curioso ou com segundas intenções. Em vez disso, faça perguntas comuns às pessoas e que certamente não as comprometa. Como por exemplo, perguntar que tipo de comida a pessoa gosta de comer ou o tipo de filme que ela ama assistir. A regra de ouro para ser extremamente educado é a de nunca interromper a fala dos outros. Sempre espere com que elas concluam o que tem para dizer. Pois se você as interrompe, você obtém duas consequências simultâneas. A primeira é que você provavelmente nunca saberá o que ela tinha para dizer. E você corre o risco de ficar sem informações importantes. A segunda é que, por conta das interrupções, ela acabe te ignorando e não desenvolvendo uma empatia por você. Portanto você deve sempre praticar escuta ativa. E por fim, controle os seus palavrões. Eu não estou dizendo que você nunca mais deve chamar palavrão. O que estou dizendo é que em certas ocasiões você deve optar por não proferir palavras de baixo calão e tampouco fazer o uso exagerado de gírias. Lição 2. Não faça alarde. Evite a ostentação. Nunca é prudente falar sobre si mesmo ou chamar muita atenção para as suas ações. Quanto mais fala sobre as suas ações, mais suspeitas levanta. Também desperta a inveja entre os seus colegas induzindo traição e punição. Já há muito tempo, ostentação e consumismo andam de mãos dadas. Afinal, para exibir o luxo que supostamente as rodeia, as pessoas costumam investir quantias que muitas vezes são superiores às suas reais possibilidades financeiras. Desse comportamento exibicionista brotam outros, como a compulsão por compras, a inadimplência, o narcisismo ou egocentrismo e assim por diante. Tudo isso pode evoluir para quadros de doenças psicológicas. Também é extremamente estratégico não exibir as suas habilidades desnecessariamente. Pois além de você criar uma aura de mistério, afinal ninguém saberá realmente do que você é capaz. Você também faz com que as pessoas te subestimem. Isto é, não esperarem nada de grandioso na sua vida. E então, quando você atingir o seu sucesso você surpreenderá os outros. O que faz com que ganhe a admiração das massas e alcance o ápice do poder. Lição 3 Domine a arte de elogiar O elogio sincero possui um enorme poder. Quando você dá esse agrado a alguma pessoa, ela se torna mais receptível a você, fica mais aberta às suas ideias e passa a te ver com bons olhos. Entretanto, o seu elogio deve ser verdadeiro. Quando você notar algo que de fato te agrada na outra pessoa, faça um elogio sutil, específico e com um toque emocional. Mas não exagere. Elogios genéricos e exagerados são uma forma de bajulação, e as pessoas costumam anotar isso. E principalmente se passarem a te ver como alguém bajulador, podem te julgar como interesseiro também. O que faz com que você queime as suas chances e oportunidades com a pessoa. Lição 4 Não fofoque. Um cavaleiro de alta classe nunca, jamais fofoca, pois sabe muito bem que a atitude de fofocar só lhe traz desvantagens. Uma pessoa que é fofoqueira demonstra apenas que não sabe guardar informações, e quem não guarda informações não é alguém confiável. O ato de fofocar te traz muitos malefícios, tais como, nunca poder ser promovido, impedir de conseguir estabelecer intimidade e confiança com alguém que se interessa ou alguém importante, etc. E mesmo que você esteja em uma roda de amigos e eles comecem a falar da vida dos outros, o mais ideal é que você saia dali. No entanto, se isso não for possível, apenas fique calado. Evite fazer comentários ou dar as suas opiniões sobre a vida dos outros, para não se igualar a esse tipo de gente. Lição 5 Seja elegante Tenha um corte de cabelo decente Uma barba bem feita Se vista bem E não é necessariamente vestir um terno em todas as circunstâncias Tenha um aroma agradável usando um bom perfume Fale com calma e pronuncie cuidadosamente todas as sílabas Pense bem antes de falar e evite cometer erros de pronúncia Treine a sua oratória lendo em voz alta ou falando na frente do espelho Se você por isso em prática, além de conseguir chamar a atenção de uma forma positiva e natural Você conseguirá se destacar dentre as pessoas comuns e alcançará o ápice do poder Lição 6 Seja confiante Mantenha a coluna ereta Ande com a cabeça erguida Caminhe por aí com firmeza Isto é, como se você fosse o dono do lugar Ocupe o máximo de espaço possível Contanto que você não atrapalhe outras pessoas ou seja arrogante ou pareça um cara esquisito Olhe nos olhos das pessoas Faça contato visual com elas Gesticule na altura do tórax Faça pausas em seus argumentos Desenvolva o seu controle emocional e por último e não menos importante Seja audacioso Eu espero que essas dicas tenham te ajudado realmente Se você gostou deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos E se você chegou até aqui comente Eu sou um gentleman só para eu ver quem chegou até o final Muito obrigado por ter assistido até aqui e até breve Obrigado por ter assistido até aqui e até aqui